Policiais militares envolvidos na ação criminosa que agrediu um homem negro na porta de sua residência após ele ter chamado a polícia militar em apoio porque o ex-marido da mulher chegou em sua residência cobrando o aluguel e ao dizer que ele tinha pagado para sua ex-mulher, o homem ficou nervoso e sacou uma faca querendo agredi-lo. Chamou a polícia, porém quando a polícia chegou a polícia agiu contra a vítima que tinha chamado a polícia eles agrediram o homem pelo pescoço, jogaram spray de pimenta na cara do homem, o homem em sua porta, em sua residência. Muita covardia, no mínimo foi um racismo pelo homem ser negro, no mínimo racismo. Mas a polícia militar de São Paulo agiu dentro da legalidade e afastou os policiais até a investigação. Policiais que agiram fora da legalidade, cometeram crime. O policial jogou spray de pimenta no rosto do homem que estava já imobilizado. O PM afasta dois policiais envolvidos na abordagem do homem negro em São Paulo. A covardia foi tanta que o homem já imobilizado e jogando spray de pimenta no rosto do homem. Ainda bem que a polícia militar agiu certo. Se você gostou, curte, compartilhe e deixe o seu comentário aqui no vídeo também. Será super bem-vindo o seu comentário aqui. O que você acha da ação policial? Para mim é criminosa, para mim agiu com racismo e todo policial que comete crime tem que ser punido na forma da lei com rigor. A pena desses caras deveria ser dobrado, porque eles usam a farda para cometer crimes. Não estou generalizando que sejam todos policiais, porém muitos policiais aproveitam da farda para agir de forma ilegal. Essa é a minha opinião. Se você não gostar da minha opinião, você também tem o direito de falar o que você pensa, desde que seja com respeito. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.